Está chegando A igreja está tão linda Como as filhas de Maria Mas para eu que padeço Nada no mundo é bonito Porque o dinheiro maldito Comprou quem eu tanto queria Nos pés do altar sagrado Com outro homem ao lado Ela vai dizer o sim Vai entregar seu amor E nos caminhos da dor Vou caminhar para o fim Ela jurou que me amava Me dando tanta esperança Mas devolveu a aliança Quando esse outro surgiu Pela ambição da riqueza Por ela eu fui esquecido Meu mundo tão colorido O dinheiro destruiu Nos pés do altar sagrado Com outro homem ao lado Ela vai dizer o sim Vai entregar seu amor E nos caminhos da dor Vou caminhar para o fim Para o fim E aí